Ocorreu na última semana o curso nacional de arbitragem e ginástica rítmica. A série de aulas teve o objetivo de formar árbitros da modalidade que vão atuar no ciclo 2013 a 2016. O ciclo olímpico dura 4 anos e os árbitros precisam passar pelo curso para conseguir o brevê de arbitragem ou renová-lo. O ciclo de aulas serve tanto para os iniciantes quanto árbitros de longa data. O que acontece é que na ginástica rítmica de 4 em 4 anos, como na maioria dos esportes também, se mudam as regras. Então após cada Jogos Olímpicos existe uma modificação nas regras do esporte. Daí alguns árbitros que são internacionais vão, fazem os cursos internacionais e voltam para os seus países e começam a formar os árbitros nacionais nos seus países. Para começar esse trabalho aqui, nós fomos à Romênia, nos preparamos lá no curso intercontinental e lá estudamos o código de pontuação. É um código de regras que rege as competições de ginástica rítmica. E ele foi usado aqui, o código de pontuação, juntamente com vídeos, juntamente com anexos, com materiais para capacitação dos nossos árbitros. O curso contou com a participação de 60 árbitros de várias partes do país, sendo realizado em 3 dias de aula e 2 de avaliações finais. O curso está sendo muito proveitoso para o nosso grupo de árbitros. Houveram muitas mudanças desde o último ciclo, é um ciclo novo que se inicia agora, né? E está sendo de um conteúdo muito proveitoso para toda a equipe. A técnica da seleção brasileira, Camila Ferezim, também aproveitou as aulas e pretende utilizar os novos conhecimentos com o treino da seleção de ginástica. Existe uma mudança de ciclo, uma mudança de código que todas nós aqui no Brasil temos que nos adaptar e buscar os conhecimentos que elas estão trazendo aqui para a gente, para a gente aplicar dentro do nosso treinamento. E é isso que eu estou fazendo aqui, estudando bastante e apesar de estar como ouvinte, eu quero buscar o máximo de conhecimento possível para poder aplicar dentro das regras a nossa coreografia do Brasil no conjunto.